Quem é mais ídolo, Valdívia ou Veiga? Nossa, aí você quebra meu coração, mano. Essa é difícil. Olha, são épocas diferentes, né? Ah, que complicado. Minha carreira inteira vem crescendo, eu vi ver o Valdívia jogar, não tem como. O Valdívia sempre vai ser mais lindo de qualquer um. Valdívia, eu sou muito fã do Valdívia. Eu gosto muito do Veiga, mas o Valdívia é o meu ídolo do futebol. Porque eu cresci vendo o Valdívia, né, mano? E quando nós estávamos na bosta, o Valdívia carregava. Agora que nós está tudo bom, o Veiga está jogando muito. 2008 pra frente era só o Valdívia, não tem como. Cara, o Valdívia é muito ídolo, porque ele estava num momento muito ruim do Palmeiras. Mas o Veiga é muito decisivo, faz muito gol em final, mata-mata, então eu vou de Veiga nessa. Veiga, Veiga. Veiga, os Libertadores, né? É foda, não tem como comparar. O Rafael Veiga hoje, por ter mais títulos, eu acho que ele leva vantagem nessa. É maior, né? É maior. Qual é mais ídolo, na sua opinião, Hulk ou Ronaldinho? Ah, eu vou ter que falar Ronaldinho, que trouxe a liberta pra nós, ele trouxe a obsessão, né?